E fala galerinha, suave aqui quem fala é o Thiago da 4Play, bom galera, mais um vídeo aí de Durango pro canal, como vocês podem estar vendo galera, estou aí bem acompanhado agora né, montado num dinossauro, é isso mesmo galera Eu vou até explicar o cara falando lindo, testosterona, TG, famoso TG, pra quem não conhece o canal dele tá na descrição, ele grava vídeos de Android aí, parceiraço do canal Então galera, antes de começar, eu vou falar o seguinte pra vocês, eu vou falar pra vocês como domar o dinossauro, como adicionar amigos aí galera, no game né Pra adicionar amigos galera, pra jogar comigo, é o seguinte, vocês vão vir aqui nos 3 pontinhos aqui embaixo, clica nessas duas carinhas, digite o nome da pessoa E aí põe em friend né, você vai digitar o nome da pessoa que você quer e põe em friend O DA4K galera, foi ele que me ensinou a domar o dinossauro, muito obrigado mano, valeu aí E eu vou tá explicando pra vocês como funciona, galera, primeiramente você explica pra chegar no level 10 né Eu upei bastante ontem a noite e cheguei no level 10 É o seguinte, chegando no level 10 galera, vocês vão ter a habilidade aí, vocês vão ter que liberar a skill de domar dinossauros Que ela se encontra aqui galera, vai vir em skill, né, em skills aqui, vai vir em survivor, shell detalhes, animal treming Essa opção aqui ó, você upa, essa opção aqui, animal capture, tá ligado Você colocou ela, ativou ela, você já pode capturar animal Pra capturar você vai atacar o animal Aí vai aparecer a opção de captura conforme você vai tirando o life do animal, beleza A gente catou esse dinossauro aqui de início né É o primeiro que apareceu pra gente, porque a gente tá numa ilha Começo né, a gente tá nessa ilha aqui, deixa eu dar uma olhada Center mais É, não tem muitas criaturas aqui por enquanto Quando a gente pegar outra a gente pode tá domando Pra descer dela, só clicar aqui, já desce Você pode chamar ela Só clicar Subir Se você clicar nela, você pode também dar comida, alimentar ela É... Fazer diversas coisas, beleza Pôr nome nela, se quiser também, renomear ó Fica a critério de vocês Galera É mais uma dica né, e também continuação da nossa série Galera É o seguinte Agora eu quero pegar, fazer umas armas bem foda pra gente Pra quem ainda não sabe como craftar Vem vir em craft Vem aqui o weapon tools As armas que eu posso craftar são essas Mas eu quero craftar essa daqui Esse machado, tá vendo? Larga e axle Ainda falta strap e blade pra mim Stick eu tenho Pra craftar roupa também é só clicar aqui na roupa galera Aqui a fornalha Não, work band quer dizer Aqui é pra fazer as nossas coisas da casa Como fogueira, nossa cabana Comida Material pra processar aí E a cherry trape né Que é o bagulho pra pegar peixe E etc Não tem segredo nenhum E eu não vou gravar muito longo esse episódio Por quê? Porque galera Eu vou sair pra trabalhar daqui a pouco né Então esse episódio vai ficar bem curto É mais explicando pra vocês aí Como domar Dinossauros E como também Adicionar amigos no game né Não tem segredo nenhum Agora a gente pode aí Andar por diversos locais Com o nosso amiguinho Dinossauros aí Beleza galera Se gostou então vai deixando aqui Like Vou ficando por aqui Fique com Deus E abraço Fui Até o próximo episódio E aí E aí E aí E aí